É aqui, é a Matma? Estou chegando e vou buscar o multiartista, cenógrafo, fotógrafo, advogado de formação, embaixador do Minhocão, autor de ressignificação de frases, Felipe Morozini. E vamos buscá-lo e levá-lo para casa, devidamente limpo e higienizado. Fala de amizade, é um amigo meu de muitos anos. Coisa de 17 anos, 18 anos. Cadê o Morozini? Olha lá. Seja bem-vindo. Aqui é o carro do Teodora. Põe o cinto, por favor. Devidamente mascarado. Olha que maravilhoso. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Tá vendo? Com o Felipe é assim. Já entra, já é uma performance artística da higienização. Da purificação do ar. Olíbano. Ai, maravilhoso. Que transmuta toda a energia negativa. Tô precisando. Deveiam jogar um balde de olíbano no Brasil. Onde que você quer que a gente vá? A dica de serviço? Ah, primeiro é uma dica poética. Não tô no Waze, senão eu bato o carro porque já tem a câmera aqui. Isso será editado. Digitar uma live agora aqui. Ai, meu Deus, é maravilhoso. Que loucura. Você sabe que eu moro na frente do Minhocão. Ninguém merece ficar preso no Minhocão 24 horas. Minhocão para carros não dá mais. Mas você tem essa necessidade de natureza, né? Na tua casa, você tem, por mais que seja no meio dessa concretude urbana, você tem um jardim ali, uma varanda, e você tem um monte de planta dentro de casa. Foi o que me salvou, Teodoro. Foi o que me salvou eu ter muitas plantas e o sol. Eu percebi que os amigos que não tem sol em casa estão com transtornos, os mesmos transtornos. Pera, eu moro no segundo andar. Eu tô te levando agora cedo porque às três da tarde acabou e começa o transtorno, cacete. Você sabia que na Inglaterra um objeto distribuído pela Secretaria de Saúde deles é uma placa de luz que você recebe os raios UVs pra não te dar essa depressão. Ó, a gente vai passar agora num lugar que tá um mural que eu fiz neste ano. Eu era outro lugar. Ai, gente! Ele tá na cidade inteira, são frases e frases. É o Batista do momento, consagrado. Você é embaixador do Minhocão, não é isso? Como é que é o nome que você fala? Que você é o... Síndico. Esse é diretor da associação Parque Minhocão, que quer transformar esse lugar num parque. A parte de cima, né? É. E debaixo, consequentemente. Consequentemente. Que, aliás, hein? Que cargo fácil, né? Nesse momento maravilhoso. Maravilhoso. Que lindo. Era outro lugar? Que lugar que era? Era uma floresta, né? Esse lugar. Uma metáfora sobre eu ser outro lugar antes de morar aqui, eu ter me transformado do mesmo jeito que o lugar foi transformado. As pessoas mudam todos os dias, a cidade muda todos os dias. Eu tenho um nariz enorme e aí tem umas máscaras. Ela não é anatômica? Eu achei que ela era anatômica. Ela é pra quem tem um nariz normal. Que radical essa curva. Comigo é assim. Me tira daqui. Aqui a gente tá na rua dela. Sim, Lílian Gonçalves. É um clássico. Filma ali, Lílian Gonçalves. É a rua dela. Tem 865 empreendimentos dela. Todos fechados há 4 meses. Ela não abriu nada? Nada. Não tá abrindo. Nenha delivery, nem nada. Jura? Jura. Mentira. Aqui tem uma dica interessante que é o Moela. Mas esse é novo esse Moela? É. Ele vende Moela, é isso? Vende em carnes exóticas. Ai, mentira. Que é o que eu mais amo. Eu amo vísceras, né? É o que eu mais gosto. Eu sou um cara que não come carne vermelha, mas gosta de vísceras. Ai, que lindo. Gosto de coração. Oi. Tem que aproveitar, né, gente? Não é todo dia que a gente tá saindo agora. Nossa, gente. Vamos aqui fechado. Vamos lá no tamanho. Eu não ando num carro faz, acho que, dois meses. O povo tá solitário. Os nossos amigos, amor, tão assim, batendo xoxota na parede. Não sei se deu pra falar isso, né? Não. Não vamos falar, corta. A situação não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém, mas que tão tá levando. O povo tá solitário. Você tá quarentenado com seu namorado. Graças a Deus, estou namorando. E olha que espertinho, gente. Olha, namoro recente. Namoro recente pra pandemia. Isso sim. O problema é se fazer aquele namoro, quando a gente tá com o namoro desgastado, faz viver na pandemia. Ufa, a quantidade de amigos que se separou. Que se separou, né? Um monte. Um monte de gente saiu de São Paulo. Um monte de gente mudou. Um monte de gente se reinventou. Produtora de moda tá fazendo bebida. Fotógrafo tá vendendo luminária. Ator tá sendo youtuber. Vamos reinventar, gente. Vamos reinventando, exatamente. Que isso? Cadê o lirismo? Gente, sério. Oi. Ah, gente, como é bom ver pessoas na rua. Mas tem muita gente, né? Agora, é muito triste, assim, que todas as vezes que a gente sai, tem que estar de máscara. Vou mostrar agora uma boate do nosso colega. Que ele fez, que eu sou DJ residente, já faz, que eu não tô podendo tocar, inclusive. Agora, a gente tá passando aqui na frente do Gerome, que é um clube aqui de São Paulo. Olha que legal. Esse espelho foi você que fez? Sim, é para refletir a paisagem. E por que que em listras? Porque aí eu uso como material gráfico da construção. Olha que beleza. Fala. O espelho como devolução de paisagem. Gente, ele é um convidado, ditador. Que não me deixa, eu quero me expressar, eu quero falar, eu quero espontaneidade. Entendeu? Ele fica aqui querendo fazer o release da arquitetura dele. Ele como devolução de paisagem. Então olha aqui, vai. Devolve a sua paisagem. Se olha aí, essa é a sua verdade. Essa é a sua verdade. Passaremos num lugar onde eu venho há pelo menos 15 anos. Ela fez as molduras da minha primeira exposição. É uma dica para quem gosta de fotografia e arte. Ela é uma das poucas lugares de São Paulo onde tem conservação museológica. Ela tira o ar de dentro da imagem. Ela veda para durar o tempo do papel, né? Que é de 50 a 80 anos. Inclusive eu uso o trabalho dela na minha casa. Aqui tem aquele problema que está me dando problemas psicóticos. Que eu não tenho sol batendo sempre. Então para as minhas fotografias e artes não vencerem e mofarem, eu venho aqui e ela veda para mim. E ela inclusive indica quem restaura a gravura. Fotografia já é mais difícil de restaurar. Faz para todo mundo, né? Faz para pinacoteca. É aqui na Angélica. Aqui nesse portãozinho. Dá uma paradinha só para baixar. Capricho e molduras. Onde você será muito bem tratado. Qualidade de serviço. Amo a Ana. Ana, você está me devendo orçamento. Tchau, Ana. Vou virar aqui e fazer uma gambiarra. Nossa, que lindo fazer isso. Essa contravenção filmada. Calma, senhora. Pode passar. Olha que bom esse corte de cabelo. Parabéns. Está mascarada. Muito bem, minha senhora. Isso mesmo. A gente tem que ser mascarada. Linda essa rua. Linda. Aqui tinha o La Fronteira, fechou? La Fronteira, fechou, né? Muita coisa fechou. Era um ótimo restaurante, La Fronteira. Ah, era ali, né? Na esquerda. Ai, 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 gente. Já está uma loucura essa cidade. Aqui tem uma vila maravilhosa. Atravessa Dona Paula. Aqui, olha. O lugar não está mais bonitinho. Tem embelezamento automotivo, tá, meu bem? Salão de beleza para carros. Bom, nada mais paulistano. Nada mais típico. Aquilo lá é do Burle Max? É do Ori... Porque aquela parede é do Burle Max, pelo que eu me lembrava deste prédio, que dá para a Bela Sintra. Eu creio que sim. Porque senão ninguém vai deixar sempre. Ninguém deixa. Realmente não é novo normal. É o mesmo normal de sempre, só mais decaído, é isso? Acabei de fazer uma live agora de manhã. Para a Fundação Iberê Camargo? O que você estava fazendo para a Fundação Iberê Camargo? Me conta agora. Ninguém vai em galeria, museu. Primeiro que esse formato também, afê. É na rua que as pessoas vão ver arte, consumir arte, respirar arte. E os governos vão entender que tem que ter estímulo. É nessa rotina nossa ordinária que tem que ter arte no meio dos prédios. Olha a banca aqui na origem. Olha que linda a blogueira. Olha essa blogueira. Está grávida. Linda. Vamos para casa que você está grávida. Olha que genial. A foto do álbum da grávida é feita no canteiro da Avenida Consolação. Bem-vindo a São Paulo. Bem-vindo a São Paulo. E isso para ilustrar a sua teoria agora que você estava dizendo. Que é onde a arte se estabelece, é onde ela se relaciona. É onde o paulistano se sente mais aconchegado e ele convive. Era no meio da rua, né? Olha os murais. Está cheio de mural aqui agora. A gente, assim, tudo que você fala de mais maldito, a gente põe. Porque a gente é bem malditinho. Não é legal a palavra maldito. Minha mãe sempre falou, não fala a palavra maldito. Mas por quê? Traz mal a goro. Mas isso é coisa de expressão. Você é supersticioso, é isso? Às vezes. É, não, não sou, não. Desde o sapato virado. Se um gato passa perto de você, você fica feliz. Sexta-feira, às 13, você pode ficar doido, sair na rua numa boa. Incruzilhada com galinha morta. Guarda-chuva dentro de casa. Amo abrir guarda-chuva dentro de casa. Porque tudo vira uma performance para você, artística. Você está ressignificando. Eu tenho até um trabalho que é isso. Eu abri 20 guarda-chuvas com céu. Se você não pode sair para ver o céu, traga o céu para dentro dessa casa. Maravilhoso. É uma intervenção artística, uma instalação artística que ele fez na casa dele. Inclusive, quem tem superstição, teve um treco vendo aquilo lá. Mas quem não tem, quem é livre disso... Ai, como é bom ser livre disso. Você se considera uma pessoa livre de tudo? Livre de tudo não, porque a gente tem conta para pagar. Mas a minha cabeça é livre e meu coração é livre. Para mim isso basta. Nossa, gente, que lindo! Vamos fazer uma frase, tá? Bah! Põe aquela frase. Tá, aqui. Querida, o que seria um abraço seguro? Tem uma loja na nossa frente com um neon escrito Abraço Seguro Aqui. Abraço Seguro Aqui é o que a Eliana está fazendo no programa dela. Uma parede de plástico transparente com duas mangas para cá e duas mangas para lá. Você abraça a pessoa como se fosse um abraço com camisinha. Legal. Sabe quem que vai te dar um abraço seguro? A morte. É a única segurança que a gente tem. É esse abraço apertado e sufocante da dona morte. Ah, que bacana. E com essa mensagem de otimismo, a gente vai botar na edição do final do programa essa frase belíssima. É a nova frase dele, pós pandemia, vai ter uns prédios pretos. Abraço Seguro é o abraço da morte. Abraço Seguro é o abraço da morte. A pessoa não sabe ainda interagir, então interage pra cá, interage pra cá. Quem que vai fazer a edição? Agora a gente chegou em casa. Peraí, não tira os fichos. Fica aqui com o cinto. Peraí, deixa eu descer. Fica aí. Ela pediu que eu descer. Desliga a lanterna. Está desligada, gente. Que pessoa intromitida. Está desligada, está desligada, está desligada. Está desligada.